Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje, você viu que eu vou fazer aqui ó, nós vamos lá embaixo, na área que tem ali, e nós vamos brincar com esse brinquedinho aqui, abre aí, no vídeo passado aí, você viu que eu abri os produtos, a compra da Aliexpress, e esse aqui foi um dos produtos que chegou, ó, ó que bonito, é a águia, ele é simples de montar, ó, tem a varetinha, vou mostrar aqui como monta, é super simples, é só encaixar aqui as varetinhas, amarrar a cordinha, e nós vamos ali brincar, já vai dando like aí no vídeo, que sempre eu trago o vídeo assim, eu, mas meu filho aqui nós brincando com alguma coisa que eu compro, nós já brincamos com avião, drone, carrinho de controle, isso tudo por sugestão dos inscritos, então deixa mais sugestão aí nos comentários, e deixa like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se for inscrito, e vamos montar aqui, para ver como que é super fácil, e vamos brincar lá rapidinho. E galera, ó, para montagem é super simples, ele tem duas varetinhas, e aqui tem, ó, o lugarzinho certinho de pôr, só encaixar aqui, ó, um aqui, e a outra ponta, aqui, ó, e a outra ponta aqui, galera, ó, é só soltar, e a mesma coisa, aqui, e a outra ponta aqui, ó, e vai ficar esticadinha, tá vendo? Do outro lado, vocês virando aqui a águia, ele já tem aqui a costura, que é só você pegar a cordinha, isso aqui vem junto com ele, tá galera, mas se quiser colocar uma maior, é só pôr. Amarrar bem aqui, ó, para não soltar, e pronto, ó, tá aqui o, tá aqui a águia, super bonita, ó, vê já de longe, e agora vamos lá brincar para ver mesmo se voa, né, o importante dela é voar, beleza? Dá uma pausa aqui, e já vamos lá brincar lá embaixo. Aí galera, ó, nós estamos aqui já, ó, na área aqui, vamos soltar o bichinho para ver que voa, vai, né? Vamos ver, vamos ver se o, se ele voa bem mesmo. Vai. Falta o vento, o vento não está muito bom hoje. E nossa tentativa aí, é bom, o vento é bem legal, igual a vez de praia, mas estamos aí na tentativa. E aí galera, já está voando, ó, legalzinho, vou trocar a câmera aqui para ver legalzinho, espera aí, ó, está voando, muito bonito, ó, já lá viu, funcionou bem, isso aí galera, vai dando like, é, vai dando like, se inscreva no canal se não for inscrito, e dê a sugestão, para mim estar podendo trazer mais vídeo assim, ó, para a galera, imagem aérea dele também, vou fazer a filmagem aqui com drone. E aí galera, ó, imagem filmando aqui com drone, bonito, ó, curtinho do alto, e está voando bonito, ó. E aí galera, vai dando like, se inscreva no canal, e nós estamos aqui brincando. E aí galera, você viu aí nossa águia, muito linda voando, gostei muito, dá muito like no vídeo, é, deixe os comentários, se esse vídeo aqui bateu a meta de duas mil visualizações, eu vou trazer um vídeo, eu vou trazer um outro passo, desse assim, de voador, pipo desse passo, tá, ou seja, like galera, deixa nos comentários aí também, qual voava, qual outro passo que eu trago para colocar para voar aqui, um morcego, isso aqui é uma águia, sei lá, tem tantos aí, deixa nos comentários, que eu vou trazer mais, gostei muito, muito bonito, ó, já está voando, ó, deixa muito like nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, se você não for inscrito, e eu vou ficando por aqui, já ficando de noite, brincando com ela, e eu espero vocês até no próximo vídeo. Tchau, tchau.